É a única forma que o Atmar faz uma política ativa, como um político, em todo o caso, é uma plataforma que está própria e que tem um pensamento e uma visão nova e diferente para a comunidade de Aruba. O processo ainda não está participando com a população, conversando com a população. Dois fatores são importantes, naturalmente. Um é o sustento da comunidade, em primeiro lugar. E o que eu quero dizer é que tem um que está visto, abrumador de maneira de vista, e forma com a gente que está aqui na paredira, e eu quero dizer que cada membro de prensa é a forma que o povo aqui está recebendo, naturalmente, seu representante, com atraso na urna, vários aqui, para Aruba, em geral. Mas de outra forma também, é importante que você crie uma plataforma nova para mirar. que é uma plataforma nova aqui, está a base de uma fundação que traz um alimento novo na política na Aruba, que traz uma diferença para o que se trata da política na Aruba, e não é uma política de um tirar o lado do outro, ou de um acusar o outro de um lugar no passado. A gente quer a comunidade aqui, mas visita ela em diferentes conversas com a gente que tem. Se o ano passado, o povo aqui, adulto, não tem que influenciar a jovens para tomar uma decisão, pois, eu tenho a costuma de falar sobre todos os nossos amigos, ou meu irmão, ou meu irmão, ou meu irmão ou meu irmão, ou está verde, blanco, cora, ou rato, então, eu vou transmitir isso aqui para a futura geração. E aí, com as jovens para estudar, com as jovens para trabalhar na exterior, e ter oportunidade durante os últimos 10, 20, 15, 20 anos aqui, para pôr ampliar o conhecimento do exterior. Mas a gente já viaja antes, a Aruba tem três canais de televisão, que não tem uma limitação do conhecimento do mundo. E agora tem o cable e outra plataforma de satélite, que tem mais de 300, 400 canais, que vão pôr ampliar. E agora aqui, a diferença está, que é adulto, não é assim que influenciar o homem mais, mas que é homem, a base do seu conhecimento global e do mundo, está influenciado em Aruba, não é maior, não é adulto, para pôr em Aruba em uma plataforma nova. Nossa mira, o que tomou lugar na América, recentemente, mas que é uma surpresa, apesar de que por a mira, que praticamente todos os polos na América, a gente tem que ter feito, que a senhora Hillary Clinton, não sai ganador de contenda, sem embargo, não forma quieto, mas não estávisa, para poder dar a comunidade americana, praticamente, em sua totalidade, virar a lomba. Para a política, vamos lá, que é normalmente correto, que é pura, que é o idioma, que o povo tem ganas de escutar, mas não é o idioma, que o povo tem que viver realmente dentro dele. E eu quero que Aruba chega no ponto, que, em verdade, nós temos uma política, que é a realidade da vida da nossa comunidade, e não é uma pintura, coisa bonita, de estar, em caso, aqui, um tipo de Santa Claus, de querer, através de propaganda, popular, que eu estou aguardando, assim, comunidade de Aruba, da Bairdilante. E pensei, de que dia, não é capaz, de tomar muito tempo, para poder conversar com muito gente, para poder falar, na todo nível, com nossos cidadãos, de forma, eu tenho uma decisão, que é o futuro, de, naturalmente, minha pessoa, na política, e, naturalmente, também, que vai ter efeito, para o futuro.